Felipe, queria que você fizesse uma avaliação desse ano, vitória em três etapas, disputou o título até o Pipeline, o que você avalia desse ano? Realmente esse ano foi muito bom pra mim, um ano maravilhoso, três vitórias no CT, ganhei um WQS, um QS 10.000 lá em Loas. Sem dúvida nenhuma, um ano de vitórias, um ano muito bom, um ano que vai ficar guardado na memória e um ano de muito aprendizado também, né, pra mim, pra toda a minha família e tal, meu pai. E só lembranças boas, sentimentos bons desse ano que passou e me faz ter mais vontade ainda pro ano que vem. E Pipeline, o que ficou de Pipeline? O Pipeline ficou aquele gostinho de quase, né, de muito perto, eu dei o meu máximo, mas infelizmente não consegui, mas isso só me deixa mais forte, me deixa mais motivado ainda pra chegar ano que vem, mostrar meu melhor e chegar aqui no Hawaii de novo brigando pelo título. Fala aí, ano que vem, qual que é a expectativa pra 2016? A expectativa é muito boa, segundo ano ainda é consecutivo que o Brasil vence o Mundial, o Gabriel foi ano retratado. casado, dinheiro agora, né, esse ano e, pô, acho que dá o máximo, né, aproveitar que vão ter vários brasileiros no tour, são 10 brasileiros no tour e pegar toda essa força, essa união dos atletas, dos amigos e, né, e fazer o meu melhor lá pra ano que vem tá brigando pelo título novamente. E ano que vem ainda, qual que é a primeira etapa que você disputa? Vai direto, salto pro CT? Bom, ano que vem é, a primeira etapa eu vou direto pra Gold, né, dia 10 de março começa, e eu já vou direto pra lá, e... depois já emendo aquela perna na Austrália, depois Brasil, mas, é, eu já vou direto pra Gold pra poder, né, ficar um tempo lá surfando, testando minhas pranchas e, quem sabe, também ser o evento, né. Agora, o que eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é a importância de ter a família sempre unida com você, a sua família em Toledo, como é que é, qual a importância disso tudo? Cara, é, ter minha família do lado, eu acho que eu posso me dizer muito abençoado, né, de ter eles do meu lado, uma família 100% surf, que me apoia no que eu gosto de fazer, que sempre me apoiou, e... Então, eles estão comigo, né, nos momentos bons, ruins, pra qualquer hora, né, e isso me deixa confortável, me faz eu me sentir bem, e isso agrega na minha performance dentro d'água também, então, sem dúvida nenhuma, muito abençoado de ter eles do meu lado. Falando em performance dentro d'água e família, tem seu pai que é técnico, o que que representa essa parceria, então, tão forte? Cara, é verdade, trabalho com meu pai muito tempo já, praticamente desde quando eu nasci, né, e... A gente tem essa conexão boa, né, ele fora d'água, vendo o que tá acontecendo, ele passando as... As ordenadas, e eu lá dentro d'água, sabendo, né, é... Sabendo lidar com isso tudo, e, né, eu vi o que ele tá tentando me passar, e eu aplicar isso lá dentro d'água, então, é muito bom ter ele do meu lado passando toda a experiência pra mim, né, tudo que ele já passou como surfista profissional, né, pra eu poder ser o melhor profissional possível. Você falou que 2015 foi um ano de aprendizado, o que que você acha que deve mudar pra 2016, em que etapa que você acha que pode mudar alguma coisa, você pode melhorar, pode deixar de errar? Bom, acho que as etapas onde eu peguei um pouco, Fiji, Tahiti, até aqui mesmo no Impact Line, eu acho que são etapas que eu posso evoluir o meu surf, evoluir o meu estilo de pegar tubo e... né, e me sentir mais confortável nesse tipo de onda, então, acho que isso é... É o que eu quero pro ano que vem. Então, o tubo vai ser uma das, digamos, uma das prioridades aí de performance? É, exatamente, acho que não só o tubo em si, mas é aprender a surfar as ondas, sabe, é... Sentir confortável em fazer qualquer manobra naquela onda, em posicionamento dentro do tubo, enfim, e... Eu acho que isso que é o principal, né, ponto pro ano que vem. E queria que você falasse qual que é a importância do equipamento que você usa. Bom, cara, é... Trabalho com o Márcio, né, já tenho um bom tempo, e... As pranchas dele encaixaram no meu pé muito fácil, né, são pranchas que eu não preciso nem ficar dando cinco, seis quedas, né, pra poder colocar a prancha no pé. Então, se eu pegar uma prancha nova dele, eu sei que ela vai andar. E isso me ajuda muito, né, cara, como profissional dentro d'água, ter o Márcio todo atencioso, o Yufo também, né, com todas as atenções voltadas pras pranchas, pros treinos ali, pra me ajudar e saber qual que é a prancha boa, qual que não é, né, o que levar, o que não levar. E ainda ter o meu pai por trás disso tudo, então acho que eu tenho um suporte muito bom, né, de equipamento, patrocinadores, família, então acho que não posso reclamar de nada disso. Falou em patrocinador, como é que é essa parceria dos teus patrocínios, que já tem uns patrocínios bons, e como é que é esse suporte? Cara, eu tenho os melhores patrocinadores do mundo, né, além de ser só patrocinadores, eles são, né, bem família, assim, amigos, né, companheiros que a gente pode contar, e isso é muito bom, né, cara, me faz me sentir confortável, minha família também. Acho que não tenho palavras pra agradecer o Pat, o Pat O'Connell, né, o Bob Hurley, o Brandon, todos esses caras, pelo suporte que eles deram, né, com toda a nossa mudança pra Califórnia, né, e claro, a todos os outros patrocinadores que sempre ajudam e continuam ajudando, né, e acreditam no meu trabalho. Então acho que ter eles ali nessa parceria comigo é muito bom, e sem dúvida nenhuma me ajuda dentro d'água também. Manda um recado aí pros brasileiros, vão estar na torcida ano que vem, de novo. Bom, queria agradecer a todos vocês que estavam na torcida pra mim esse ano, né, Foi um ano muito bom, a torcida de vocês me ajudou muito, e ano que vem tamo lá de novo, naquela mesma vibe, e se Deus quiser o Brasil vai ser campeão também. Obrigado, tamo jogo.